A justiça decretou a prisão preventiva dos três ex-funcionários da unidade do Hospital do Câncer de Jales suspeitos de desviar dinheiro da unidade. Eles já cumpriam prisão temporária de cinco dias desde terça-feira. O ex-diretor administrativo da unidade do Hospital em Jales e outros dois ex-funcionários da administração foram presos depois de uma operação da Polícia Federal. Em um mês de investigação, os suspeitos desviaram R$ 700 mil em pagamentos de despesas próprias em supermercados, lojas de pneus, oficinas mecânicas, hotéis, restaurantes e até mesmo em transporte de passageiros e cargas perigosas. Durante a operação, foram apreendidos cinco veículos e R$ 5 mil em dinheiro. O Hospital de Barretos colaborou com as investigações em auditorias internas e cedendo documentos desde o começo da investigação. Os presos vão responder por associação criminosa e estelionato.